Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu toco para vocês algumas informações sobre o PES 2021 pessoal Será que saíram algumas informações sobre o game ou ele de fato foi cancelado pessoal? Sim, eu juro que não é clickbait, você vai entender melhor tudo o que eu tenho para falar para vocês Porque sim, tínhamos informações e aqui de repente saíram mais algumas atualizações que mostram, que demonstram Que o PES 2021 não vai sair velho, como assim? Fica ligado até o final do vídeo pessoal que eu irei mostrar todas as fontes, irei dar a minha opinião, irei mostrar os fatos E vocês irão entender melhor de onde que isso tudo partiu, beleza? Então desde o começo já deixa o seu like, você vai curtir pra caramba o vídeo Talvez não curta as informações, mas vai curtir o vídeo, então já deixa o seu like Também se você é novo cara, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal para não perder nada Eu irei trazer tudo que for saindo, tudo que tivermos de novo das próximas DLCs do PES Do próximo game da Konami, será que será o PES 2021? Será que será o PES 2022? Mano, fica ligado que eu irei trazer para vocês todas as atualizações quanto a esse assunto, beleza? Então vamos lá, primeiramente vamos esclarecer Bom Manoelba, o PES 2021 será cancelado por causa do coronavírus ou não, né velho? Como foi a Eurocopa, como foi diversos outros torneios e até algumas atualizações do game Não pessoal, não se trata de coronavírus, não tem nada a ver com isso São simplesmente uma informação que partiu Se você, por exemplo, acompanha informações de Pro Evolution Soccer no Twitter Ou em qualquer outra rede social que não seja o YouTube Você certamente conhece esses dois, né pessoal? E são dois caras que tem muita credibilidade Eles tem fontes diretamente ligadas a Konami, né pessoal? Eles tem contatos da Konami que fornecem informações exclusivas para eles E os dois sim trouxeram essas informações e eu pesquisei mais um pouco por cima E parece sim que tem fundamento, pessoal, tem fundamento Primeiramente vamos explicar as informações que tínhamos anteriormente para vocês entenderem o assunto Bom pessoal, quem não sabe, nesses últimos dias tivemos sim as especificações gerais Tanto do Xbox X Series e do PlayStation 5, que serão os dois consoles que acompanharão a próxima geração de consoles Pessoal, nesses últimos dias tivemos eventos em que eles trouxeram muitas novidades quanto ao assunto Parece que o Xbox será um pouco mais potente e o Xbox já tem data para ser lançado Que será no dia 26 de novembro O PlayStation 5, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eles não disseram nada sobre data Porém deve sair por essas datas próximas Eu acredito que logo no início de dezembro, né pessoal? E as informações que tínhamos anteriormente é que o PES 2021 teria suas duas versões Teríamos uma versão que sairia antes, né pessoal, para a antiga geração de consoles Que no caso seria o PlayStation 4 e Xbox One com a permanência da Fox End, né pessoal? E esse jogo sairia em setembro para a gente E sairia outra versão logo após o lançamento desses novos consoles Em dezembro ou em janeiro já com um novo motor gráfico presente Que seria também o PES 2021, só que para a nova geração de consoles Com novos gráficos, nova indie, tudo renovado, né pessoal? Porém, essa é a informação que nós tínhamos anteriormente Se você quer entender melhor sobre essas duas versões Dá uma olhada no card aí acima que eu fiz um vídeo falando sobre isso Porém, pessoal, no último dia 15 de março Tivemos uma atualização que partiu por parte do Matheus Gamer, né pessoal? Que é um cara que traz sempre muitas informações Tanto de PES quanto de FIFA Ele acerta basicamente 90% das informações que costuma trazer para a gente, né pessoal? E ele disse o seguinte Tenho pesquisado muito e encontrado algumas informações Que trazem que o PES 2021 virá só para a atual geração de consoles A partir do ano que vem A Konami deve trazer o eFootball PES 2022 para a nova geração Esse já está sendo desenvolvido há muito tempo EFootball PES 2021, né pessoal? Então, o que ele quis dizer? Que simplesmente o PES 2021, né pessoal? Não virá para a nova geração de consoles Então, simplesmente o PES 2021 viria só para a antiga Que no caso é a atual geração Que é o PlayStation 4 e Xbox One Então, isso significa que o jogo sairia em setembro Normalmente, como sempre costuma sair E os novos consoles viriam em dezembro E o PES não lançaria uma versão também semelhante Uma versão PES 2021 para a nova geração, pessoal Então, parece que isso não vai acontecer Eu tinha visto esse tweet Eu achei estranho e eu fui logo atrás de mais pesquisas A ver se outras fontes Outros fóruns de PES também trariam a mesma informação E eu vi que o Renan Galvani, pessoal Que é uma fonte bem conceituada no mundo PES Está há anos nos informando quanto ao game Sobre novas atualizações Sobre coisas que virão futuramente Lembrando que a conta dos dois estarão aqui na descrição Caso você queira ver mais algumas outras informações Quanto ao game, né pessoal? Ele também republicou por cima, né pessoal? Ele retuitou esse tweet do Matheus Gamer E disse o seguinte Gostaria de me redimir na informação dada pelo Matheus Algumas informações chegam e de fato isso pode ocorrer Pra mim, se ocorrer, seria mais o erro bobo da Konami Em deixar o FIFA sozinho na nova geração novamente Dia 30, segundo o Wii Brothers Devemos ter informações oficiais sobre Então, basicamente, vemos três fontes, né pessoal? Em cima dessa informação Ao ver todas essas informações O que nós podemos constar? É que isso tem muitas chances de acontecer Porém, não é confirmado Não é 100% confirmado, né pessoal? Porém, é o que pode acontecer também Isso, lembrando, ele disse novamente Porque isso aconteceu lá no lançamento Do PlayStation 4 e do Xbox One Os consoles vieram, né pessoal? Como vocês bem se recordam Se eu não me engano, no ano de 2013 E o FIFA A EA Sports lançou sim o FIFA 14 Para a antiga geração Que no caso era o Xbox 360 e o PlayStation 3 E logo após o lançamento desses novos consoles Eles lançaram uma versão para a nova geração E o PES não O PES ficou parado no tempo Simplesmente o PES 2013 era um jogo bem bacana O PES 2014 veio um jogo horrendo, horrível Só para a antiga geração E isso foi o suficiente pra afundar muito O Pro Evolution Soccer, né pessoal? Porque eles não lançaram um jogo pra antiga E também não lançaram nenhuma versão pra nova Então quem tinha, jogava FIFA Então isso ajudou bem mais a EA Sports A dominar o topo do mercado, né pessoal? E nós pensávamos que a Konami já estava se planejando Pra não deixar isso acontecer novamente Pra não deixar o FIFA sozinho na nova geração E não lançaram uma versão pra competir Bater de frente com o FIFA, né pessoal? Isso nós tínhamos certeza que aconteceria Porém após ver todas essas informações Vemos que talvez isso não aconteça, pessoal Não aconteça e talvez isso não vai acontecer E talvez tenhamos apenas o PES 2021 Para a antiga geração Segundo ele, o PES 2022 já está sendo produzido Para a nova E eles não estão vendo com bons olhos Já incluir um novo game Já no lançamento do game Já no lançamento dos consoles, né pessoal? Na minha mente, eles preferem esperar Que o console lance Eles estudem melhor o console E como ele vai funcionar Pra trazer uma versão já no PES 2022 Totalmente remodelada E totalmente refeita do zero E eles talvez não achem tão interessante Lançar ainda no PES 2021 Uma versão pra essa nova geração, né pessoal? Então, que isso acontecer Pode ter certeza Eu tenho certeza absoluta Que o FIFA 21 vai sair, né pessoal? Sempre costuma acontecer No PS4 foi assim Eles lançaram uma versão no FIFA 14 Não tão diferente assim quanto da antiga Mas uma versão legal Bacana, divertida Muitas pessoas jogaram, né pessoal? Então pode ter certeza Que a EA Sports está se planejando Pra lançar o FIFA 21 Pra próxima geração Realmente a grande dúvida Fica por parte da Konami Eles não fizeram isso no PlayStation 4 Não lançaram uma versão E pelo que parece Isso também será feito no PES 2021 Talvez não venha Pra nova geração, pessoal Isso realmente é bem decepcionante Outra informação também Que eu pude colher do Renan Galvani É o seguinte Segundo o nosso amigo da comunidade Wii Brothers Dia 30 de março A Konami irá fazer alguns anúncios Sobre o PES 2020 E também comentário Sobre a nova geração PES 2021 Então segundo ele, né pessoal? A Konami irá fazer alguns anúncios Nesse dia marcado No dia 30 Daqui a 11 dias, né pessoal? Irá falar sobre a nova geração De consoles Irá falar se Talvez venha Se virar Eu acho que eles não irão Confirmar assim Já tão prematuramente Se o jogo virar Irá ser lançado Porque eles vão confirmar Agora em março O jogo só deve sair em dezembro Então eu acho que eles irão sim Esperar os anúncios oficiais Do PES Para a antiga geração Para dizer se ele virá Também pra nova Mas eles talvez comentem Sobre o assunto E isso sim Já nos mostre Se eles estão com a intenção De lançar ou não Porque será assim Um pronunciamento oficial Lembrando pessoal Que isso não partiu do nada O Renan Galvani E o Matheus Gamers Tem fontes ligadas A Konami Eles fizeram muitas pesquisas É claro que Mais do Matheus Gamers O Renan Galvani Mais Segundo as fontes Que ele tem Ele foi lá E comentou por cima Sobre o que ele acha E os dois estão bem pessimistas Quanto ao assunto Né pessoal? Também pude fazer Algumas pesquisas E não tem nada Da Konami falando Se pronunciando Se pensa ou não Já na Salpés 2021 Eles não disseram nada Sobre isso Então realmente Tudo isso é bem decepcionante Vermos que o jogo Não sairá É claro que nem todos Terão já condições De garantir o Playstation 5 Porque o Brasil O dólar está Um absurdo O dólar está Se eu não me engano Até o momento que eu estou gravando Esse vídeo A 5 reais e pouquinho Então o jogo irá vir lá Dos Estados Unidos O console E vai ser vendido aqui De 6 mil a 8 mil reais Isso vocês podem ter Certeza absoluta Que o console chegará Já no seu lançamento Custando nessa faixa de preço Não é todo mundo Que tem 7 mil reais Para dar em um console Em um videogame Né pessoal Então eu não tenho Eu não tenho Então eu vou ficar Mais uns 2, 3 anos Com o Playstation 4 Com o Playstation 4 Que eu tenho Então vai demorar bastante Para eu conseguir comprar O Playstation 5 Porém vai ter gente Que vai ter E não só aqui do Brasil Mas lá nos Estados Unidos É muito mais barato Provavelmente vai ser o que? Mil? Mil e 500 dólares Né pessoal O jogo O console no seu lançamento Ou dois mil no máximo Né pessoal Eu diria para vocês Então muitas pessoas Irão comprar O Pro Evolution Soccer Não só nos Estados Unidos Mas também na Europa Então o PES Não lançando uma versão Vai deixar o FIFA Dominar ainda mais Esse cenário Né pessoal Porque aqui no Brasil Tudo bem Entendemos que nem todo mundo Vai ter condições De comprar o console Mas lá fora A situação econômica É completamente diferente Aqui dos países Da América do Sul Né pessoal É completamente diferente Principalmente do Brasil Então muitas pessoas Irão comprar O Playstation 5 O Xbox Series lá E muitas pessoas Que gostam de futebol também Que até curtem o PES E o PES Não lançando uma versão Realmente é bem Mano Eles estão dando um tiro No próprio pé Estão deixando o FIFA Dominar ainda mais o mercado Porque Muitas pessoas Tão certeza que vão optar Por vender O seu console antigo Que no caso seria O Playstation 4 E o Xbox One Para ter mais dinheiro Para investir no novo Né pessoal Que vai vir É claro Um pouco mais caro Então Eles que curtem PES Eles que curtem Jogar no futebol No geral A única opção Que vão ter É o FIFA Né pessoal A única opção Que eles vão ter Disponível É o FIFA Então realmente É bem decepcionante Ver que o PES Não lança Né pessoal Mas lembrando Vamos esperar até o dia 30 Para nós levarmos isso Com mais É Vamos dizer Com mais credibilidade Eles disseram isso Com muita ênfase Né pessoal Como se de fato Fosse acontecer Como Não de fato Fosse acontecer Mas como se Temos mais chances De acontecer Como se 70% de chances Do jogo não vir Né pessoal Então vamos esperar Para ver O que que vai acontecer Se eles irão Lançar ou não Lembrando que Eles já tem um planejamento Eles já sabem Que o jogo virá ou não Porém ainda nós aqui fora Ainda não sabemos Né pessoal Eles lá dentro Eles já sabem Tanto que se força Eles inclusive Já estão produzindo Né pessoal Mas ainda Nós que estamos aqui fora Não sabemos Se isso vai acontecer Então vamos esperar O dia 30 Dia 30 eu irei trazer um vídeo Falando sobre tudo Que eles disserem Nesse evento Né pessoal Todas as informações Relacionadas ao PES 2020 E o PES 2021 Bom pessoal Eu falei demais Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Muitas informações Sobre o PES Vocês acham Que o jogo irá sair Para a nova geração Ou não Eu agora estou Começando a achar Que não Né pessoal Mas vamos esperar Para ver Mais confirmações Quanto ao assunto Tem que deixar O seu like Aqui abaixo Para sempre me estar Ajudando bem mais E trazer mais informações Sobre o PES E também se inscreve Aqui no canal Para não perder mais nada De tudo que eu tenho Para trazer para vocês Ativa o sininho E chega lá no meu Instagram Também que lá Eu sempre estou adiantando As informações que eu trarei Aqui no canal Então me siga lá Que é de extrema importância Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau